A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uau, isso parece pesado. Acho que algo pesado pode ser útil. Hackeie, por favor. Desfato! Alguém! Alguém! Alguém tem um ataque! Alguém tem um ataque! Alguém tem um golpe aí! Alguém tem um golpe! Correta de defesa aqui! Alguém tem um golpe! Alguém tem um golpe de controle! Oficial! Mas tem que voltar! Parem aquela coisa! Eles não querem se deixar entrar naquela sala. Armas pesadas vêm pra nós! Preciso de cura! Assim é melhor. Estou agachando! Põe, 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 põe! Ah! Estou atingido! Chega mais perto! Estou atingido! Estou atingido! Concentrem um pouco! O que será que tem aqui? Algo digno de proteção! Trip! Acho que encontramos o lugar! History! Olha só isso! Estão vendo algo? Aqui! Projeto Ressurreição! Quê? Espere aí! Ginata! Sistema Otomog! A Primeira Ordem sequestra as crianças pra forçá-las a se tornarem Stormtroopers! Os exércitos deles devem ser... Nem imagino! Tente encontrar o manifesto! É! Essas são? Naves de combate! Bastante pra... Tomar o controle da galáxia toda! Pare aí! O que é aquilo? Um encoraçado da Primeira Ordem! Parece péssimo! Yeah! Ouvi histórias da General Organa! Na maioria rumores, mas... São horríveis! Temos que achar um ponto fraco! Jill, é com você! Faça o download da planta daquela nave! Devemos levá-la pra Leia e a Resistência! Até essa nave sair do hiperespaço, não vamos a lugar nenhum! Eu tenho um plano pra isso! Ache um veículo pra sair! Que seja rápido! Você vai saber quando for a hora de partir! Já não estou gostando disso! Boa sorte pra vocês! Então... Seu plano é... Vamos arrancar esse Destroyer Estelar do hiperespaço! Acho que entendi porque o Shreer sempre fica nervoso quando vocês estão juntos! O ESPECACTO ARADO Lá tem a porca! Proteja a sala. Aproximando! Pesados! Limpo! Certo! Pegue os detonadores! Seu plano está começando a fazer sentido. Pega tudo que consegui- Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até logo. Tchau. 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 Desmarram-se! Obrigada. Você tá bem? Sim. Tô bem. E você? Melhor que nunca. Vamos acabar com isso. Agora vamos deter essa nave. Não! Mãe, olha! Conseguimos! Vem, mãe. Qual o problema? Vem! Vem! Não, 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 não. Ok, mãe. Você precisa de ajuda. Não, 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 não! Vamos lá! Vamos lá! Para! É tão tarde demais. Tarde demais. Escuta. Você... Você precisa levar o Dio pra resistência. Você entendeu, Zane? O que você tá falando? Não! Vai ficar tudo bem. Não vai, não. Preciso de você. Não pode ficar tão calma. Vamos. Tenho medo. Mais medo de falhar do que de morrer. Mas eu acredito em você. Escuta. Lutamos... Para que outros vivam. E se morrermos... Tem que ser pelo mesmo motivo. Entendeu? Eu... Eu te amo, Zé. Eu te amo, mãe. Queria que tivesse visto o que eu vi. Mãe? 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 Eu te amo. Eu te amo. Vem mal. Espero que estejam prontas. Nós temos que ir. Sou só a Eusreev. Ela se foi. Tudo bem. Ela fez valer a pena. Como ela sempre fez. Contate a resistência. Diga a eles que isso é só o começo. A Primeira Ordem ainda está vindo. Mas temos esperança. E é essa esperança que vai nos levar à vitória. Fetor limpo, base da resistência. Nem sinal da Primeira Ordem. Espera. Não é um contato. Aqui é Shriv Surgarve, código de autorização 73-Tal. Somos aliados solicitando permissão para pousar. Por favor, não atirem. Autorização de pouso negada. Mas eu disse por favor. Aguardem instruções. Tudo bem. Só temos que explicar o que está acontecendo para... General Organa. E o que está acontecendo? Shriv, eu recebi sua mensagem. E você deve ser a Zay. Sinto muito sobre o que aconteceu com a sua mãe. Ela era... Uma mulher complicada. Mas a Galáxia estava melhor com ela. Agradeço. É muita gentileza sua. Nós trouxemos algo para você, General. As plantas do encoraçado da Primeira Ordem. Estamos enviando agora. Eu vou entregá-las ao Comandante Dameron agora mesmo. Eu estou pronta para lutar, General. Eu sei, mas... A Resistência está em retirada. A Primeira Ordem virá atrás de nós. Em vez de enfrentá-los, tem uma missão urgente para você. Temos aliados na Orla Exterior. Preciso de uma equipe para encontrá-los. Sei que está cansada. Sei que você já lutou e perdeu muito. Mas preciso que continue. Pode fazer isso. Pode contar conosco, General. Boa sorte, Esquadrão Inferno. E aí E aí E aí Obrigado por assistir.